De 10 a 13 de dezembro desse ano, 2013, vai ocorrer em Brasília o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Eu vou participar e quero convidar você que milita por essa causa, que luta pelos direitos humanos, ou a sua entidade, a entidade da qual você faz parte, a participar também desse Fórum Mundial. É fundamental para o avanço da luta dos direitos humanos no Brasil, que estejamos articulados, que pensemos juntos quais são os próximos passos e desafios para o nosso país, em especial para quem vem do Estado do Rio de Janeiro, onde tantos desrespeitos aos direitos humanos têm sido praticados, onde nós vemos tantas violações dos direitos humanos, inclusive por agentes do Estado. Por isso, vamos reunir as nossas forças no fim do ano para pensar os próximos passos na luta por direitos humanos no Rio e no Brasil.